Não, 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 não vou fazer vídeo do Mico Eu tô a limpar meus vídeos Ah, vai, vem tu aqui Fora! Ai, nossa! Ai, Dona Tocinelda, calma Eu não sei fazer, vai me largar aqui online, ao vivo Não é que fala, é omissível Dona Tocinelda, eu não sei fazer vídeo Tá, então Oi, coisaradas A Dona Tocinelda hoje tá um pouquinho exaltada Então a gente vai contar o vídeo do Mico pra vocês, né? Tipo... Era uma vez, né? Como é que era? Meu Deus do céu Tá, eu tenho que tá andando, tipo Daí eu viro e bato com a cabeça É, é, isso, isso Tocinelda, eu cortei aqui o vídeo Eu não lembro o nome da pessoa Iria! Tá A Dona Iria, né? Tava andando na passa Tá, olha pra cá Ai, eu não sei Ai, dá! Chega, chega, não dá! Ora, mente normal Eu faço isso, eu vou fazer Vou vendê-las de selva, mas não sai vídeo Espera, tu primeiro tem que tá no string Primeiro tem que tá à altura do vídeo Se não, não adianta Do rastro caca é no estilo Espera, senta ali agora e aprenda alguma coisa Pode gravar lá A primeira coisa... Esse cano aqui É pra pegar água da chuva, já? Volta A primeira coisa que tu tem que aprender É se vestir de acordo com o mico Que que aconteceu no mico de hoje que eu vou contar pra vocês, já? Aconteceu com a Iria, já? O filho mais novo dela e a Nora convidaram ela pra caminhar, já? Uhum Ah, caminhada, as patinhas, lá lá lá, né? Então ela se arrumou bem, é, bem bonita Não tão bonita quanto eu, mas se arrumou bem chique, já? E ela caminhava assim, ó Pera lá Sabe? Ela tava olhando as vitrinas Sei De repente, aconteceu algo inusitável, já? Já deve ter acontecido com vocês, comigo também já aconteceu Oh, menos, olha... Ai, mente no mal, será que alguém viu? Vocês param de ir ir também Sabe? Ela deu uma cabeçada no vidro Que deu um estoura Parecia que tava caindo um meteoro na terra Nem precisa de efeitos com a hora Então, esse foi o mico da Iria Tem um mico pra contar pra nós? Côco, Maria Côco, tu vas leantos Espia Pra ver se tu aprende Tá, tá bom Tem um mico, um conto engraçado? Manda pra nós, pra nós reproduzir aqui Pra dar gargalhada das coisas boas da vida Que a gente só leva as gargalhadas das coisas boas da vida Já Das resta, deixa pra trás Lóida, um like pra nós ali, hein? Uma troca E ao vidasene Tchau! Espera um pouco Tais vendo, Jéssica, a vida é esse? Sim Tu nem prostigas o Anstel Mas tu nem vai, tu dá, tu diz Tu sabe, sim, tu só quer se fazer Tu vai esse canto canal E a combina, mano, sabe muito bem Só que se não fosse eu, a Ellen, o Henrique e o Franz Isso aqui não andava pra frente Os irmãos, cuidado, não ia existir Porque ia vai, e ia vai se não Porque é melhor fazer sozinha do que mandar vocês Porque isso não vai Vem cá, então Fala mais um pouco disso Alguma coisa aqui, pras cozeradas Tá, tá bom Espera, quer saber? Nem fala mais Porque tu basta Ela se capou, tu estraga tudo, já E vocês ali, corta uma vez também, já Tchau, até a próxima Agora eu me vou Slap, chua Gente, ô, atocinada Ô, dona atocinada Não precisa sair assim Tá Corta, né? Você fala com ela, depois a gente vê que a gente Ai, caramba Ai, corta E eu vou chorar E eu vou chorar Ai, corta E eu vou chorar Ais, você é... O grande pereira pede a tia, é saída Ais, você é boa Tchau.